Loucura na grande São Paulo, hoje a faixa tá aqui pra esse lado Tem balinha doce baseado, nessa fita eu me adoro e me amarro Pô, 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 né na guarda do celular, porque essa noite não pode filmar A loucura começou agora e não vai ter hora pra acabar Você quer pedir um presente misterioso, quer mexer com os conteúdos Mas hoje, você gosta de ladrão que faz gostoso Se amar e batir no cabo, você quer piques é um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos, mas diz oi Você gosta de ladrão que faz gostoso Se amar e batir no cabo, você quer piques é um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos, mas diz oi Você gosta de ladrão que faz gostoso Se amar e batir no cabo, você quer piques é um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos, mas diz oi Você gosta de ladrão que faz gostoso Se amar e batir no cabo, você quer piques é um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos, mas diz oi Você gosta de ladrão que faz gostoso Se amar e batir no cabo, você quer piques é um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos, mas diz oi Você gosta de ladrão que faz gostoso Se amar e batir no cabo, você quer piques é um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos ou mais desolido Cê gosta de ladrão que faz gostoso Se amar e batido cabuloso Você quer piquezão, presente misterioso Quer mexer com os conteúdos ou mais desolido Cê gosta de ladrão que faz gostoso Se amar e batido cabuloso Você quer piquezão, presente misterioso Quer mexer com os conteúdos ou mais desolido Cê gosta de ladrão que faz gostoso Se amar e batido cabuloso Você quer piquezão, presente misterioso Quer mexer com os conteúdos ou mais desolido Cê gosta de ladrão que faz gostoso Se amar e batido cabuloso Você quer mexer com os suggernos Uh-huh.